Pelo menos uma das equipes pontua Vamos pro jogo, aí o saque da Giovana Boa recepção da Fran Maiara na largada, bola não cai Cai sim, é ponto do Valinhos Primeiro ponto do jogo com a Maiara Basso Essa aí a camisa número 11, captando o Valinhos, 1x0 Bola não entrar nessa onda da arbitragem, ter errado a marcação como elas queriam Aí a largada, Mesquita na cobertura Levantamento da Mari, bola no fundo, pancadaça, deu defesa Giovana acelerou com a Natasha no bloque O bloqueio da Maiara Basso funciona no simples Encarou de frente a Natasha e falou Aqui não minha filha Sexto ponto do Valinhos, Fofão Por isso tem que trabalhar muito bem a Tha A Fran agora pegou o bloqueio bem alto ali e foi muito bem Mesquita Aí a recepção da Taizinha, Giovana levantou de manchete Pancadaça, voltou pro outro lado Manda pra cima Andressa, Giovana Acelerou, acelerou Deu defesa, bola rápida na entrada Fran, ficando no bloqueio A bola não caiu Manda Maiara, quase caiu Giovana, acelerando na entrada Fica no duplo Ralizaço na Superliga Você está curtindo Fluminense Valinhos A bola não cai, Giovana Na entrada Ataca no fundo A bola não cai de novo Voltou pro alto, Giovana Acelerando com a Paula É ponto do Fluminense Ufa Posso respirar agora? Décimo sétimo ponto do Fluminense Dezessete a quinze, Fofão Se o jogo for com esse tanto de rali O Maradão está perdido hoje Ralizaço Bola pra lá, bola pra cá Não caiu de jeito nenhum Até que chegou na Paula Que colocou na diagonal Não deu pra Mesquita Bola pro alto da Andressa Giovana Acionando a Taizinha Bola boa da Taizinha Pra fechar no primeiro set Vinte e cinco a vinte e um Essa menina está impossível Taizinha Pancadaça Que tiro foi esse, Taizinha Vamos ver Acho que a bola ainda tocou no bloqueio, né? Bola toca no bloque Pra fechar o primeiro set Vinte e cinco Fluminense Vinte e um Pro vôlei Valinhos Primeiro set Equilibrado, Fofão É muito equilibrado Acho que Foi um set Onde as duas equipes Foram muito parecidas E por incrível que pareça Fluminense foi a equipe Que mais errou Nesse primeiro set Vem pro Sacamaiara Bloqueio bom do Valinhos É o segundo ponto do time paulista Três a dois pro Fluminense É, a movimentação da equipe do Valinhos na defesa é muito boa, né? Falta aquele detalhezinho, capricho na hora de levantar a bola pra uma atacante Atacar com mais qualidade Saque da Natasha No flutuante Mariana chamando a Mesquita Ficando no bloqueio Ponto de bloque Ponto no Fluminense Volta à frente no placar Nove a oito É, o placar se alternando muito, né? As duas equipes Muito bem marcadas, né? Posicionamento de bloqueio Tá muito bem Saque da Taizinha Bola da Basso pro alto Mariana Na entrada Ficando no duplo É ponto de bloqueio pra cima da Fran Vinte e cinco Dezoito Fecha o segundo set O Fluminense Um set Mais tranquilo em termos de pontos Vinte e cinco a dezoito O Fluminense conquista já o seu primeiro ponto nesta Superliga Vencendo mais um set Conquista a primeira vitória Enquanto a gente vai o ponto de bloque Da Letícia A capitã do Fluminense Pra cima da Fran Importante E ajuda também a levantadora Da tranquilidade Pra levantar a bola pra ela Maiara Nas mãos da Mariana Pancadaça Volta pro outro lado Aí a tentativa da Paula Deu defesa Giovana Chamando a garota que entrou no jogo Justamente a Júlia Volta pro outro lado Maiara Defesa Levantamento da Natasha Bola com ela Bola fora Ataque da Júlia Bateu no bloque Foi pra fora É ponto do Flu Alô Laranjeiras Sete a dois no placar O terceiro set Começa como terminou o segundo Mais ou menos assim Não é Fofão? É Vantagem maior agora Doze a dez no placar Tem vantagem o Flu Alô Laranjeiras Bola com a Mesquita Pancadaça Que defesa da Júlia Taizinha Que tiro foi esse Minha filha Pancadaça no corredor Treze a dez É três a dez E voltando novamente A dominar a frente do placar Taizinha voltando Pro jogo Vem de novo pro saque a Júlia É ponto de saque Que tiro foi esse Júlia Pra fechar o jogo Três setes a zero Vinte e cinco Vinte e um Vinte e cinco Dezoito Vinte e cinco Quinze Três a zero Fluminense vence A primeira vitória Do Tricolor Nesta Superliga No pontaço De saque a Júlia E o Valinho Segue sem vencer Nesta Superliga Feminina De vôlei Fofão